A nova temporada 6 do Fortnite chegou hoje pro jogo e basicamente você não pode esquecer de comprar o seu passe de batalha apoiando o código INCASE lá na loja. Porque fazendo isso você ajuda o canal demais a continuar e a voltar com os vídeos também, mano. Apoie o código INCASE lá, compre o seu passe e me marca no Instagram que tá aparecendo aqui na tela porque aí eu vou repostar todo mundo que me marca lá comprando passe de batalha e as 15 primeiras pessoas que me marcarem eu vou tá seguindo de volta. E fala aí, maninhos! Eu sou o INCASE e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje tô aqui então com vocês mais uma vez no Fortnite porque a gente vai ver o novo evento ao vivo do Fortnite temporada 6. Porque a temporada chegou e junto com ela teve pela primeira vez um evento ao vivo de início de temporada. Que basicamente quando a gente logar pela primeira vez no jogo a gente vai tá podendo interagir com o evento ao vivo como se fosse uma missão junto ao agente Jones pra salvar o ponto zero. E aí tudo isso vai dar início de fato à temporada 6 do Fortnite e é o que a gente vai ver agora. Eu ainda não vi esse evento, mas vamos ver. Era pra eu ter feito uma live, rapaziada, no meu canal de lives que se você não conhece ele vai tá aí na descrição. Passa lá pra se inscrever porque eu vou voltar com as lives todos os dias. Porém acabou não dando tempo, né, de fazer logo que a temporada saiu e tal. Mas beleza, manos. Vamos logo ver esse evento ao vivo. E não esquece de deixar o seu like aqui agora, se inscrever aí embaixo no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Beleza? E bora. Beleza, olha lá, manos. Começou, rapaziada. O ponto zero tá se fragmentando. O sete, mano, eles vão aparecer de novo. Ih, o Johnny Z perdeu o portal dele, mano. Boa. 9-9, mano. Ele tá com 1 de vida então, véi. Ih, ele não ligou pra chefe, né, que falou ali. Olha o mapa, rapaziada. Tudo destruído, mano. Olha os caçadores aí. Agora sim eles vão ter uma função na história, né. Sarah Connor. Exterminador do futuro. Carros novos, rapaziada. É um guincho, mano. O que é isso, véi? Será que vai ter isso disponível no jogo? Olha o Kratos. Ah, o Panqueco era do mal, mano. Ah, tadinho do banana, mano. A Sky, rapaziada. Por que as skins estão contra o Agente Jones, né, mano? Vai lá, vai lá. Mano, é o meteoro da temporada 4, parece, véi. É o meteoro mesmo, tem o set dentro, né. Agora que eu lembrei que dentro daquele meteoro grandão, a gente encontrava o visitante, né. Nossa, esse é um set novo, hein, mano. Olha, eu sei que você não tem motivo pra confiar em mim, mas... O que é isso, rapaziada? Esse é um set completamente novo, mano. Gêno o nome dele. Ah, não. Fundação é o nome dele. Ah, ele é do bem, então, mano. Então os set, aparentemente, são do bem, né. Mas eles querem aquele tal de gêno, tipo, de pagamento, sei lá. Ih, agora começou o evento ao vivo, Clãs, óbora. Agente Jones. Prepare o looper, beleza. Então o looper faz parte do ponto zero mesmo. Eu de novo, Jones. Com certeza, bora, meu amigo. Que é isso, rapaziada? Explodiu o ponto zero, mano. Não fui eu. Aconteceu... Olha o núcleo do ponto zero. Ele tá literalmente no núcleo, rapaziada. Mano, o que que tá acontecendo, véi? Meu Deus, explodiu, Clã. Não olho tanto de portal. Que isso, mano? Fecha tudo, Jones, bora. Mentira que vai dar pra entrar nos portais, mano. Ah não, ele tá fechando o portal, beleza. Fechou um. Isso, consegui. Aqui pra frente vai ficar mais instável. Cuidado com as ondas da realidade. Beleza. Vamos ficar de olho. As ondas da realidade podem alterar tudo em oficina. Meu Deus, o agente Jones foi de base, mano. Eu sou uma borboleta. Essa foi das grandes. Você até embaixo. Eu virei uma borboleta, então. Ele virou uma braboleta, mano. Tem como eu pegar isso aqui? Beleza, é você, Jones. Mano, eu virei uma skin cabulosa, rapaziada. Nem sei que skin é essa, mano. Tá, a gente tem que fechar os portais. Bora, mano. Beleza, portal 1 fechado. Cadê o outro portal? Que isso, mano? Virou uma flor? É bonito mesmo. Vou precisar de mais tempo. Continue. Entendido. Vejo mais três portais, mas o próximo... Tá bem longe. Tá, cadê o outro portal, Jones? Ah, tá. Beleza, teleportou. Boa, boa, boa. Que isso, mano? Tá explodindo. Tô ouvindo tiro, clã. Ah, as construções são mentiras, mano. Mudou de realidade, rapaziada. Vocês viram que tava tendo mó treta? Vamos correr pro portal, mano. Bora, bora. Eu virei um pintinho, rapaziada. Que isso, mano? Boa. Então, o ponto zero de verdade é essa flor de lótus, rapaziada. Que negócio insano, mano. Olha aí, só como é que o ponto zero tá lá na frente, mano. Teleportamos de novo. Ih, que isso, mano? É lobo? Ah, os lobos são novidade, né? São, Jones. Que isso? Ah, eu caí, mano. Tá, tá despedaçando, Jones. Mas calma lá que eu caí daqui, mano. Vamos subir pra cá? Tá, os lobinhos correram. Então, vamos naquele portal ali. Mano, olha isso. Que bizarro, rapaziada. Essa flor de lótus gigante que tá feita ali em cima, mano. Mas beleza. Opa, onda de realidade. Beleza, mudou. Agora eu viri a Lara Croft, mano. Beleza, então, né? Vamos fechar esse portal aqui, mano. Fecha, fecha, fecha. Caiu bem em você? Ficou bonito mesmo essa skin da Lara Croft, mano. E quem for comprar o passe, vai pegar ela. E não pode esquecer de apoiar o código Incas, beleza? Olha isso, mano. Cada portal que a gente fecha, fica mais bizarro o ponto zero, mano. Olha isso, a flor de lótus que ele virou, rapaziada. Bizarro. O que é isso? Mentira, mano. Tem, tem... Ai, ai, ai. O que é isso? Nossa, eu tô tomando muito dano. Fecha o portal, fecha o portal, Incasão. Onda de realidade, onda de realidade. Chega logo, pelo amor de Deus. Beleza, fechei. Ok, foi destruído. Virou galinha, mano. O que é isso, rapaziada? Virou galinha, mano. O helicóptero, velho. E olha isso, clã. Olha o ponto zero, que insano, mano. Que que é isso, rapaziada? Meu Deus, mano. Que que é isso? A gente tem que ir correndo pra lá, será? Eu vou correndo pro ponto zero, rapaziada. Eu não sei, mano. Olha isso, tá criando uma estrutura, mano. Ele precisa da nossa ajuda. Eu tô indo, Jones. Relaxa que eu tô a caminho. Ih, teleportou, rapaziada. Me teleportou. Pedras do ponto zero aqui, né? Fragmentos dele aparecendo. E uma torre gigante levantou ali, mano. Nossa senhora, o ponto zero tá tentando impedir que a gente chegue lá, rapaziada. Mas ok, tô voando, mano. Vamos voando lá pra cima, clã. Olha essa estrutura, que coisa linda, rapaziada. Ela tá sendo criada pelo fundação, ao que parece, né, mano? Ai, 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 eu caí, rapaziada. Beleza, vamos subindo de escada, mano. Que voar não tá dando muito certo, não, né? Olha essa escada aqui, linda, rapaziada. Ela é tipo de obsidiana, mano. Ela tá se mexendo, é a impressão minha, clã. Beleza, chegamos aqui no ponto zero, rapaziada. Olha o fundação dentro do ponto zero. Que isso, mano? A gente, Jones, voltou a ser ele. Ih, beleza, droga. Derrubei, mano. Flutuei. Meu Deus, mano. Ele vai ficar preso no loop? Mano, o que que tá acontecendo, véi? Nossa, o fundação tá dentro do ponto zero. Mentira, mano. E, rapaziada, esse aqui, então, foi o evento ao vivo de início de temporada. Era como se fosse uma missão de modo história que eu achei muito legal. Inclusive, mano, eu acho que ia ser muito legal também se a Epic lançasse um modo história do Fortnite. Imagina só como seria isso, mano. Porque eles conseguiram fazer esse evento funcionar muito bem nesse modo single player, sério. Comenta aí embaixo o que que você achou do evento ao vivo. E o que que você acharia de um modo história do Fortnite pra gente jogar com missões e tudo mais. E vão ter mais vídeos aqui da temporada. Vocês não perdem por esperar. Lembrando que eu vou estar postando um vídeo ou até mais de um vídeo aí todos os dias. Durante o início dessa temporada 6. Então já vai se inscrevendo aí embaixo. Ativa o sininho. Não esquece de seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Principalmente o Instagram que vai estar rolando muito sorteio pra vocês. E tamo junto, rapaziada. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. E eu fui!